Pessoal, começou o Fórum Econômico Mundial lá em Davos, na Suíça, em aquele encontro de milionários e coisa e tal. Vamos entender o que está acontecendo lá nesse primeiro dia, já teve um monte de fofoca lá interessante. Essas notícias foram sugeridas por Açúcar Cristal, Thundercats, Hole e mais um monte de gente. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu as notícias. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Então, pois bem, o que é esse encontro de Davos na Suíça? É um encontro com um monte de empresários, um monte de ministros da economia de vários países, em que o pessoal tenta fazer negócios. Sempre foi um negócio altamente capitalista, sempre foi o interesse de dinheiro, de fazer comércio e coisa e tal. O Paulo Guedes está indo lá para tentar vender o Brasil lá em Davos, para ver quem quer investir aqui no Brasil e coisa e tal, oferecer facilidades e coisa e tal. E sempre foi esse o propósito do Fórum Econômico Mundial lá em Davos. Mas vocês sabem, essa turma andou dando uma guinada para o socialismo muito forte de uns anos para cá, meio que consequência dessa polarização mundial, da informação descentralizada e distribuída, inclusive. Ou a gente passou a perceber que eles são tão à esquerda assim. Então você vê que o Fórum Econômico Mundial, que era para ser um negócio, ele continua sendo importante nesse aspecto, de fazer negócio, de convencer empresas a investir em países, e para isso ele continua sendo importante. É importante o Paulo Guedes ir lá e falar as coisas lá e coisa e tal. Ele também está falando sobre as privatizações aqui no Brasil, lá no Fórum de Davos, tentando atrair mais gente para investir aqui no Brasil. Isso é algo positivo, isso ajuda a nossa economia, e é para isso que serve o Fórum de Davos. Por isso que ele é tão badalado assim, porque o pessoal consegue se encontrar lá e fazer negócios. Agora, tem todo esse lado meio esquerdista do Fórum Mundial de Davos. Por exemplo, essa coisa aqui da Oxfam, que é uma organização de extrema, extrema esquerda, que adora esse papo de não temos que tributar os ultra-ricos e coisa e tal. E olha o papo dos caras. Ah, o mundo ganhou não sei quantos ultra-milionários e coisa e tal durante a pandemia. Sabe por que eles ganharam esses ultra-milionários? Pode ver, é todo mundo envolvido com compra hospitalar, com vacina e coisa e tal. Ou seja, ficaram ricos exatamente pela sobre-reação, a reação exagerada dos governos a essa doença. Eu não estou dizendo que a doença não existe, que ela não seja séria, que não precisarmos ter cuidado com ela. É lógico, tudo isso é verdade, é uma doença séria, mata, a gente precisa ter cuidado, mas nada me tira da cabeça que foi exagerada a reação de governos e das pessoas em geral, da sociedade em geral, justamente pela campanha de medo divulgada pelas grandes empresas de mídia, as grandes televisões e jornais e coisa e tal. Enfim, isso acabou gerando uma fortuna na mão dessas pessoas. Por exemplo, você vê a questão das vacinas, os grandes executivos das principais produtoras de vacina ganharam uma fortuna incalculável. Enfim, eu não posso falar muito a minha opinião sobre essa coisa toda, vocês sabem, eu sou contrário a isso, eu acho que houve um exagero nessa reação dos governos, mas enfim, eu vou deixar pra falar sobre isso em outro vídeo. O ponto importante é, ganhou muitos ricos justamente pelas ações da esquerda no mundo todo, de trancar as pessoas em casa, proibir de sair, dar essa importância toda à doença. E aí, é engraçado, o pessoal vir nesse papo de que não que os bilionários vão a Davos comemorar o incrível aumento das suas fortunas, como se só tivessem 500 milionários no mundo. É muito mais gente que isso que ganhou dinheiro com essa pandemia, tá cheio de gente que ganhou aí. E é o contrário, o pessoal pedindo, não que vamos fazer taxar os super ricos, tem que taxar esse pessoal, coisa e tal, como se isso resolvesse alguma coisa. Não, todo imposto que o governo cobra é cobrado de toda a sociedade, não importa em quem ele incide inicialmente, porque no final das contas, isso vai acabar sendo diluído pra todo mundo pagar. É o que acontece, por exemplo, o pessoal fala aí, ah não, o governo tem que taxar os bancos, os bancos no Brasil estão ganhando muito dinheiro, então vamos aumentar imposto no banco. O que acontece? O banco vai botar aquele imposto na tarifa que você paga pro banco. O resultado final, vai todo mundo pagar o imposto do banco. O banco em si, meu amigo, isso aí pra ele foi só mudar ali na planilha, ah não, vão aumentar essa alíquota aqui, coisa e tal, e pronto, resolveu o problema. Quem paga no final das contas são as pessoas, sempre. Qualquer imposto, não importa qual imposto que é colocado, em quem é colocado o imposto, no final ele é pago por toda a sociedade. E principalmente os mais ricos, quando você bota imposto dos mais ricos, o que eles fazem imediatamente é repassar isso nas empresas deles, ou então mover a fortuna dele pra outro país, e pronto, nunca resolveu esse negócio de imposto é o mais ricos, e não tem como resolver, não tem lógica isso. Como eu falo, todo imposto é um imposto sobre toda a sociedade. Ah, mas vamos botar um imposto nas empresas de sei lá o quê? Não interessa, esse imposto vai ser pago por toda a sociedade, não existe isso. Vamos aumentar, ah, como diz a Janet Yellen, vamos criar um imposto corporativo mundial, que só as empresas que vão pagar, como assim? As empresas vão repassar isso, quem vai pagar vai ser o povo, é sempre a sociedade que paga imposto. Não existe imposto sobre empresa, imposto sobre a pessoa A, imposto sobre a pessoa B, no final das contas, quem paga é toda a sociedade. Há muito tempo que o Fórum Econômico Mundial tem deixado esse esquerdismo aflorar por lá, mas de certa forma dá pra entender, porque sempre foi muito visado pela esquerda, a esquerda sempre combateu muito o Fórum Econômico Mundial. Então, de uns tempos pra cá, o que eles fizeram? Eles deixaram entrar essas ideias esquerdistas lá, talvez seja um mero disfarce deles, porque pelo menos agora eles continuam fazendo a parte importante, que é ter um encontro pra fazer negócio lá, sem os esquerdistas incomodarem muito. Não sei se você lembra, mas nos anos 2000, 2000 e pouco, era muito comum você ter grandes manifestações lá em Davos, o pessoal ir lá, tentar atacar os participantes do Fórum e coisa e tal. Hoje em dia você não tem mais isso. Por quê? Porque o pessoal do Fórum levou as pessoas pra falar lá, pra discursar e coisa e tal. E a parte importante do Fórum, que são as negociações, continuam acontecendo de forma normal. Bom, teve também a fala do Zelensky na abertura de Davos, muito importante, dá pra ver o quanto a Rússia tá isolada nessa história toda, no mundo todo, entre o PIB principal, ah sim, tem países que ainda apoiam a Rússia, o Brasil ainda tá meio que na dúvida ali, não sabe se apoia ou se não apoia, mas o grosso do PIB mundial está negando a Rússia, está isolando a Rússia. Eu falei mais sobre isso no meu vídeo sobre a Ucrânia de hoje, não vou entrar em muito detalhe aqui, só lembrar vocês que essa casa aqui, que era onde a Rússia sempre fazia, a Rússia não foi convidada esse ano, mas ela sempre era convidada, ela ficava nessa casa, montava lá uma exposição pra vender a Rússia pra investimentos estrangeiros. Como eu disse, esse é o principal papel de Davos, é o pessoal negociar e conseguir investimentos estrangeiros nos países. Esse ano, a Casa da Rússia foi alugada por um grupo ucraniano que criou a Casa dos Crimes de Guerra da Rússia com várias fotos e exposição sobre os crimes de guerra russos lá na Ucrânia. Realmente, meu amigo, não tem como ficar pior pra Rússia isso daqui. Bom, mas aí tem uma coisa curiosa que aconteceu aqui. Essa palestrante lá no Fórum Econômico Mundial deu uma palestra falando sobre a necessidade de recalibrar os direitos humanos. Não, aqui no Twitter está falando de recalibrar a liberdade de expressão, mas não, ela falou recalibrar direitos humanos. Olha aqui o discurso dela. Ela fala aqui que ela é a diretora da política pública do Twitter na Austrália e no Sul da Ásia. Ela disse que nós vamos precisar pensar sobre uma recalibração de todos os direitos humanos, principalmente da questão de liberdade de expressão, a liberdade para violência online. É um conceito que eu não consigo. Que diabo é violência online? Não existe isso. Violência é, por definição, física. A pessoa tem que estar próxima para ter alguma violência. Não existe violência à distância. Não existe isso. Você vai fazer o quê? Vai dar um choque na pessoa pelo monitor dela? Não tem como. Enfim. Essa foi a ideia dela. Repara o absurdo que a pessoa pensa. É o que eu falo para vocês. No momento que você concorda que direitos humanos é um negócio escrito num papel, acabou. Você não tem direito a nada, meu amigo. O pessoal vai querer reescrever lá o negócio. Seus direitos humanos agora são outros. Vamos recalibrar os seus direitos humanos. Não existe isso. Direito humano é just natural por definição. Não interessa o quanto essa mulher maluca pensa isso. Não interessa o quanto o Fórum Econômico Mundial pensa isso daí. Isso que eu falo. Isso aí acaba gerando toda essa coisa de teoria da conspiração, do Klaus Schwab querendo criar uma nova ordem mundial, coisa e tal. Esse tipo de fala é que leva a isso. Agora, uma coisa positiva nessa história é que você vê aqui os comentários. É principalmente o pessoal australiano avisando que olha, essa mulher é maluca mesmo. esquece. Imagina aqui no Brasil pra você ter uma comparação se a Márcia Tiburi fosse falar no Fórum Econômico Mundial. Aqui no Brasil a gente sabe que a Márcia Tiburi é lelé das cucas, ela não fala coisa com coisa. A mulher é pirada, não tem nada, não tem lógica o que ela fala. Então eu imagino que é mais ou menos isso que os australianos estão avisando a gente sobre essa mulher. Ela é pirada das ideias, não adianta, esquece isso daí, ninguém vai levar a sério isso daí. Felizmente, mas é muito assustadora essa visão. E eu não tenho dúvida nenhuma que tem muita gente, principalmente na esquerda, pensando nessa ideia de não precisamos recalibrar os direitos humanos. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela. Tchau, 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 tchau Legenda Adriana Zanotto